Boa tarde a todos Sejam bem-vindos a mais um Papo de Cavalo Essa semana tivemos live só na quinta-feira E hoje, domingo, uma live especial Com a Mari Serra, que vai contar um pouco da história dela Alô Rafinha, acabou de entrar Tiago Mesquita, todo mundo entrando aí Aproveito e peço para vocês convidarem seus amigos para assistir essa conversa, esse papo com a Mari Aí do lado da... a gente escreve os comentários, tem essa interrogação E do lado tem uma asa deltazinha, um aviãozinho Só apertar lá, que vai aparecer os amigos de vocês Os amigos do Instagram Vocês vão marcando O papai já vai direto o link Eles já vão estar assistindo direto O nosso papo aqui com a Mari A gente aproveita e convida vocês a irem no... No Instagram da Mari ou da Rafinha Que está tendo uma... da Vanessa Também que está tendo uma rifa Faltam poucos números, corram lá Para completar essa rifa Eu acho que faltam 12 números, se eu não me engano E quem não puder participar da rifa, tiver esgotado Está também no Instagram da Rafa, da própria Mari A conta para depósito, para quem quiser ajudar a Mari a continuar essa missão Essa missão com o cavalo dela Com o hipismo Essa história muito bacana que a gente vai ouvir agora Então procure lá Ajude pela rifa Ajude pela conta Que você vai estar fazendo Ajudando a Mari a manter o sorriso Que é a marca dela Todo mundo fala Os amigos falam O instrutor, a mãe Da alegria que ela tem Então a gente poderia Estar fazendo essa ação Podemos estar fazendo Para ajudar a Mari a manter Esse sorriso no rosto Manter a alegria E continuar com o seu cavalo Que é um dos objetivos Dessa 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 ação toda Então eu estou esperando Só a Mari entrar aqui Eu não a vi ainda Se alguém já viu Puder me falar aí Já viram ela por aí, gente? Eu não vi a Mari ainda Grande Guilherme Guilherme Missen Sou tecnista Um dos maiores nomes No agronegócio brasileiro Tem feito lives Excelentes Memoráveis Mostrando o papel Do agronegócio brasileiro Da economia brasileira Do agronegócio Na economia brasileira Que tem conseguido Manter o nosso país ativo Então galera Estou só esperando a Mari aparecer Se alguém já viu ela Me dá um alô aí Mari, se você já entrou Dê um tchauzinho aqui Para poder ver Que eu não estou achando Deixa eu ver Digitando se eu acho Ainda não achei Então aproveito e Relembro vocês da rifa Que está rolando Para ajudar a Mari A manter o seu cavalo Que é esse animal Que ajudou ela A superar essa Cidade toda Que ela vai contar Um pouco para a gente A verdade é que o nosso papo É mais Para saber da história dela Com o ipimo Com o cavalo A Mari acabou de aparecer aqui Vou só procurar Mari Serra Vocês estão ouvindo a pedra aí A pedra quer participar Ela não dormiu Daqui a pouco ela dorme Se ela não dormir Eu trago ela Para dar a mão para vocês Oi Oi Mari, tudo bem? Prazer Prazer Está me ouvindo bem? Estou, estou me ouvindo Isso é um unicórnio, é? Então, eu vim de unicórnio Falaram para eu ser eu mesma Aí eu pensei Que o melhor jeito Eu fiz até de unicórnio e trança E o sorriso É, está fina E todo mundo comenta Como é que você está? Você está bem? Eu estou bem E você? Eu estou muito feliz Pelo que aconteceu A gente vai bater um pipe aqui Querer saber a tua história Tá bom Isso é bem legal Está cheio de amiga tua aí Que eu já vi Dando ok Oi, gente Tem uma turma já aí Mari, primeiro eu quero que tu me conte Como é que foi essa paixão pelo cavalo Me disseram Que foi a tua primeira palavra Não foi papai nem mamãe Não, foi Pocotó Como é que foi esse negócio aí? De onde surgiu esse Pocotó? Bem, primeiro eu queria agradecer muito a todas Pela campanha Principalmente Vanessa Quintiliano A Rafinha Mãe da Rafa Que fizeram isso possível Eu já tinha perdido as esperanças Eu estava para vender o meu cavalo E aí numa conversa entre eu e a Rafa Ela falou que ia me ajudar E aí a minha mãe e a mãe dela A mãe dela fez essa campanha maravilhosa Então muito obrigada E a Vanessa está me ajudando muito também Muito obrigada a todos É, eu Eu tinha um puff rosa Ele era um porco No meu quarto Aí eu subia nele E aí antes de falar mamãe Papai Eu sentava ali e ficava Pocotó, Pocotó Só que eu nem sabia O que era um cavalo ainda Foi muito doido E será que tu já tinha visto o cavalo? Já devia ter visto Mas tu lembra? A tua mãe consegue lembrar? Como é que foi? Não, eu nunca Deve ter visto em algum lugar, né? Eu nunca nem tinha visto um cavalo O mais perto de um cavalo Era aquele Júlio Do Cocoricó Parecido a palavra, né? Cocoricó com Pocotó É Tinha um cavalo Era um cavalo, eu acho, lá Mas eu sempre gostei muito de cavalo Acho que eu nasci meio com essa paixão Que bom Os cavalos são mesmo apaixonantes, né? A gente que está com eles Não consegue pagar E como é que tu chegou no cavalo? Verdade Não reclamam de nada Não contam fofoca É verdade Já viu o cavalo contar fofoca? Alguma fofoca tua pra alguém? Não Não tem Não tem Então é melhor ver o que tem E meu cavalo Como é que tu faz? Com ele, ele responde Eu faço assim Não, é engraçado Aí ele não reclama, não, né? Não Mas ele pede cenoura? Pede Bastante Pede Com a cabeça ou com a pata? Com a pata Aí se eu falo pra ele mudar de pata Aí ele muda Aí ele pede com um Aí tu esconde a mão Finge que não vai dar Ele muda Aham Aí ele muda de mão Aí ele muda E o que é que ele gosta mais? De cenoura? De açúcar? Ou de alguma outra coisa? De gelatina? Ele gosta de melancia De melancia? De melancia Às vezes ele come com páscoa e tudo Ele é doidinho Melancia Deve ser melatodinho, né? Aham Às vezes eu coloco É Coloco dentro do coxo E aí ele vai mastigando Forma tudo água Fica um suco de melancia Deve gostar, né? Senão ele não pediria tanto É E aí, vamos lá Como é Tu tinha esse pó cotó na cabeça Antes de falar mamãe Como é que tu chegou no pó cotó pela primeira vez? Eu Eu Primeira vez Que tu lembra Tem essa memória Ah, eu era muito fraquinha, né? E aí A primeira vez mesmo Que eu lembro de ter chegado num cavalo Foi quando Antigamente eu fazia Tipo Umas aulinhas Eu ia montar em uns cavalos Mas Eu não andava Só montava Via Passava a mão, né? Aí a primeira vez Onde era? Tu lembra? Era Na Ípica Sapucaia Ah, tá Legal É Antiga Sapucaia E aí eu Mas a primeira vez mesmo Que eu lembro Que eu Cheguei a montar Num cavalo Foi quando eu já Eu tava com uma necrose no fêmur E aí Eu pedi Pra minha Doutora Pra eu poder Saltar Fazer hipismo, né? Aí ela Primeiro falou que não Ela e minha mãe, né? Que era só Ah, tu pediu logo Quando eu tava com a necrose Logo assim Boa, né? É É Já falei Eu não meio pra pedir, né? É Agora ou nunca Tá certo Aí eu falei Ah, eu posso Fazer hipismo Eu posso montar Aí elas Ah, não Não pode Vai se machucar Se cair Porque se eu cair Meu barço pode estourar Aí dá problema Aí ela Minha mãe pensou Não, mas se ela fizer Hipismo E ficar só no trote No sobe e desce Pode ser que o fêmur Tipo Melhore, né? O Essas coisas Aí minha doutora falou Tudo bem Mas você não pode saltar O máximo é um trote Mas aí Quem disse? Não tem jeito, né? Aí quando Eu vou te fazer uma pergunta Antes, rapidinho Será que a doutora Tá assistindo Eu não sei Se ela estiver assistindo Tu não responde Será que ela sabe O que é trote? Eu acho que sabe Agora ela é minha Fala Lá no Ela sabe agora, né? Agora ela sabe Tem uma turma aqui É comum o médico falar Não pode montar cavalo Não pode galopar Não pode voltar a saltar Mas nunca vi um cavalo na vida É verdade Não sabe o movimento do cavalo Não conhece Não sabe o quão bem ele faz, né? Não sabe o benefício, né? É E aí quer que a gente não monte Pode isso É verdade Não, não tem jeito Mas aí tu não obedece Eu não Não obedeci A maioria das pessoas normais, né? Tem a hemoglobina 1 Que ela é Tipo, grandinha Eu não tenho Nenhuma dessas Eu tenho um pouquinho Da A2 Que ela é bem pequena E a hemoglobina S Que ela é em meia lua, né? Aí essa meia lua Às vezes ela gruda com outra meia lua No meu sangue, né? E aí entope Aí eu tenho às vezes Veio entupido na cabeça Nas veias No braço Na perna E é por onde Essa A1 Passa o oxigênio, né? Que leva pro cérebro E outras coisas E como eu não tenho nenhum Quando eu sinto Que eu realmente consigo respirar É quando eu tô saltando Quando eu tô montada Eu me sinto muito bem É Aí às vezes Eu tô em foto Até sorrindo Assim, saltando Porque é o único momento Que eu consigo Sentir que eu tô respirando Normal É muito bom Aí vamos voltar lá pra doutora Ela falou Só pode no máximo Um trotinho É Você foi procurar Ipica Sapucaia mesmo Ou foi procurar outra? Sim Eu fazia Eu já fiz um pouco Na Ipica Guararema Eu tenho que agradecer muito O Rogério Ele foi muito legal comigo E aí eu fui Pra Ipica Sapucaia Na época O Ribeirão dos anos Sapucaia E aí lá eu conheci Realmente Cavalo E na minha primeira prova Em Varinha no Chão Me falaram Que eu não podia Cortar até a curva Minha professora cortou Todas as curvas Porque eu ia ir ao passo O máximo trote Aí no meio da pista Eu comecei a galopar E ninguém tinha me ensinado A galopar Mas eu só saí galopando E eu tenho que agradecer muito Essas Ipicas Porque elas O Sapucaia E o Centro Ipica E o Araciel Porque eles realmente Entendem minha necessidade De montar cavalo Então eles me deixavam Às vezes montando Cinco cavalos por dia E eu fico muito feliz Pode ser no sol Mais do que um profissional É Eu fico muito bem Só de estar do lado deles Eles são incríveis E me conta uma coisa E o medo Nessa história Não tem? Não Primeiro galope No meio da prova No meio da prova Não bate o medinho assim? Eu acho que eu nem sabia Que eu sabia galopar Eu só cheguei lá Foi meio que instinto Eu comecei a galopar Aí eu fechei as curvas Meu tempo não foi muito bom Que eu tinha feito Um reconhecimento Com as curvas fechadas Mas foi legal Mas pra conseguir galopar bem Porque as aulas estavam boas Pra conseguir Estavam Estavam sim A instrução estava sendo bem feita Com certeza Estavam E aí Tu decidiu Hoje tu montou em outra límpica, né? Sim Hoje eu montou No Aras Terras Brasílias Com o professor Vitor Evangelista Como é que tu chegou No Terra Brasílias? Nessa transição aí Do São Pucáia No Terra Brasílias Eu cheguei Eu cheguei Pela mãe de um amigo meu Que ele também Estava indo pra lá E aí Numa conversa Entre minha mãe E a mãe dele A gente começou A descobrir O Aras Terras Brasílias E aí eu fui fazer uma visita lá E eu me apaixonei lá É muito incrível Eu não conheço lá É legal lá, Rafa? Ou Rafa não Mara, desculpa É muito legal Muito legal mesmo Então o Cavalo hoje está lá Tá, hoje ele está lá Está bem cuidado lá Primeiro a gente levou ele pra lá, né? Depois do Sapucáia Eu fui pro Araciel Aí do Araciel Agora na última prova Ele foi pra lá de novo Eu levei pra lá Pra vender, né? Pra primeiro vender Quando a gente chega Nessa parte da venda Bora voltar pra trás um pouquinho Como é que ele surgiu Na tua vida Esse cavalo? Os amigos Esse cavalo é milagroso, né? Ele é Meus amigos fizeram uma vaquinha Pra comprar um cavalo pra mim Aí o primeiro Não era ele ainda Não Aí a primeira vez que eu vi o vídeo Eu estava procurando o cavalo, né? Pra comprar a vaquinha que eles fizeram A primeira vez que eu vi o vídeo dele Ele tinha acabado de fazer seis anos Aí ele era meio doido É Ele dava uns coice Ele dava um saltão mais alto Aí caía, saía brincando Aí minha mãe me mostrou o vídeo Aí na hora eu falei Esse, cara É Na hora eu falei Essa parte, né? Aham Essa parte que é legal Eu imaginei E aí ele estava onde? Ele estava Acho que ele estava na Santa Mara Com a ex-dona dele Também era a Mariana Quando ele chegou Ele se confundiu um pouco Acho que ele falou Ué, a minha Mariana diminuiu? E aí Tu foi na Santa Mara Experimentou ir lá Ou não? Ele foi ir lá pra Ipaca Pra te experimentar Não A gente mandou ele vir pra Ipaca Aí eu fiz Acho que Tipo duas aulas com ele A primeira aula Ele era meio rebelde ainda Eu não conseguia muito bem Fazer ele andar Era meio estranho Mas aí na segunda aula Eu falei Não, esse cavalo que eu quero Não tem jeito Ele é muito fofo E também era o que dava, né? No dinheiro Ele já está há quanto tempo contigo? Ele está há três, quatro anos comigo já Então agora que ele está na idade de ser o teu cavalo, né? É, agora ele acabou de fazer nove anos Mas que bom que tu quis ele Senão ele estaria com nove Talvez tivesse com outra pessoa que não fosse vender, né? É verdade Não, ele é muito fofo Eu gosto muito dele Qual foram as competições que tu Foi com ele que tu mais gostou? Ah, eu gosto muito Qual da competição? Eu gosto muito de Campinas, né? Sem dúvidas O meu Amazonas Que eu acho que foi a primeira competição Que eu posso falar Que eu consegui formar um conjunto melhor com ele Que eu vi quando eu falei Não, meu conjunto está crescendo com ele Foi em qual ano, Amazonas? Em 2017 Foi muito legal Aí a gente foi vice-campeã A primeira vez que eu ganhei uma faixa Eu fiquei muito feliz Nunca tinha ganhado uma faixa Eu gostei muito Mas antes desse Amazonas Tu já tinha participado de competições menores? Regional? Tinha Tinha Eu tinha participado de regional Tinha participado de duas regionais E aí eu já fui para o Amazonas Foi bem As regionais também Ele tinha Ele às vezes dava um saltão A primeira regional Eu falei Nossa Ele mudou no meio da prova Foi legal Ele cresceu Porque ele é meio baixinho Ele olhava para o salto e crescia Tinha vontade de saltar Ele é pequenininho, né? É Ele tem É médio Mas é que ele é meio gordinho Fortinho Então ele parece baixinho É Igual um budoguezinho É verdade Idêntico E aí Desse Amazonas Tu pulou Qual foi a categoria? Eu soltei um metro com ele Tu já soltou um metro nessa época? É Eu peguei ele E soltei um metro Comecei com ele a partir de um metro Aí a gente E hoje tu tá soltando um metro com ele Hoje eu tô soltando um metro e dez com ele Já tá em prova de um metro e dez com ele? É, já Ah, pois eu não sabia dessa parte não Então um metro e dez Pra quem tá ouvindo a reticina do cavalo A gente tá falando em paralela de um metro e trinta de largura É Né? Sim Mas se a gente for pensar em triplo A gente tá pensando num triplo lá de um metro e dez Com uma paralela de um metro e trinta É Tem que estar em Bem conectado ali o conjunto Senão não funciona Não Não me dá certo, né? Tem que estar bem junto Tentar ver as distâncias mais Em conjunto possível, né? E tu sentiu uma diferença Quando tu pulava ali oitenta Escola Hoje que tu pulou um metro e dez Qual foi a diferença que tu sentiu Como a Amazônia? Qual foi? O que que tu teve que refinar melhor? Que melhorar na tua montada Pra conseguir fazer um metro e dez bem feito? Eu acho que antes assim Eu sempre gostei muito de saltar E quando falavam pra mim que alguma coisa tava errada Eu procurava sempre melhorar na hora Mas o que eu acho que eu senti um pouco mais de dificuldade Foi É O ritmo e os lances Porque quando eu tava em escola Eu não ligava muito pra contar lance, né? E agora quanto mais alto Mais precisão precisa, né? Nos lances Numa linha Ficando mais curto, mais alto Tem que ser muito exato, né? É Os obstáculos chegam mais cedo Estão mais próximos do outro É Me disseram que tu gosta muito Além de montar De estudar sobre cavalo Sobre empismo Que tu entende Eu gosto É isso? É Já assistiu os vídeos antigos? De prova de Olimpíada Antiga de 88? Já Já assisti Ontem mesmo Eu tava assistindo Algumas provas de potência E aí eu assisti Do cavaleiro Que foi Acho que se não me engano Era Guazo O nome do cavalo Que foi o Roberto Morales É o nome parecido com o meu É verdade O meu é Roberto Morales E o dele é Alberto Morales O chileno E eu vou te contar um segredo Como só tá, gente Aqui ninguém tá vendo Eu tive um cavalinho Um putrinho Filho da minha égua na época Que eu dei esse nome pra ele Sério? O nome do chileno Meu sonho era bater o recorde mundial com ele Que legal Porque eu dizia Se era Alberto Morales Só ia mudar o L, né? Ia ficar Alberto Morales É verdade Eu dei esse nome pra ele Na época eu era criança E eu que tinha esse sonho, entendeu? Uhum Infelizmente Ele teve um probleminha no parto Um dia ele morreu E eu não bati o recorde mundial Mas o nome ficou em homenagem Mas o nome ficou em homenagem, né? Aqui só entre nós Não conta pra ninguém isso, tá bom? Tá bom Eu vou dizer que a loucura é minha E aí vamos voltar lá Pra tuas competições Ah Pra assistir prova antiga Tu percebe que era assim, né? O número um era bem aqui O dois era lá Deva pra dar 30 lances Era assim, obviamente, né? Era E a turista era muito grande Estava de metro e oitenta Claro Tem uma Amazônia brasileira Dona Lúcia Que é hoje armadora Deve ter competido em prova dela Ela foi na Olimpíada do México Tinha um duplo lá Uma paralela Não vou lembrar a altura agora Eu vou até postar Que eu tenho esse vídeo Que tava, se não me engano Um e oitenta por um e setenta de largura Um e oitenta de largura Só duas pessoas passaram o Olimpíada Esse obstáculo Na Olimpíada inteira Todos os participantes Foi ela, a brasileira E mais uma outra pessoa Nossa Porque, ó Como tu é Amazona E as Amazônia que estão aqui Assistindo a gente A primeira mulher Pra uma final olímpica Foi uma brasileira, sabe? É? É a Dona Lúcia Faria Simões Que hoje é armadora Foi a primeira vez Que uma mulher virou Pro último dia Pro final olímpica Foi ela Não foi nem uma americana Nem uma alemã Nem uma holandesa E que passou Uma super paralela E que passou Paralela Que só ela e mais um passou E quem passou Foi o cara que ganhou a Olimpíada O outro que passou a Olimpíada Então, naquela época Voltando Era muito distante Os obstáculos, né? É, né? Então, quando os cavalos Diziam que eram cavalos Que saiam bem Os cavalos que eram mais potentes Tinha mais força Hoje a gente ouve falar Muito do cavalo moderno, né? O cavalo mais curtinho Com mais velocidade Ah, que vida mais fácil, né? Isso Então, como tu falou Voltando ao que você estava falando Tem que estar bem juntinho mesmo Bem conectado Pra poder funcionar, né? Tem Pra poder passar um duplo Desse de um metro e dez Com paralela na saída Uma linha curta Às vezes tem que Às vezes Tem que, às vezes Forçar Entrar um pouco mais devagar Pro meio ficar de boa Sim Agora, eu acho Eu vou chutar aqui Que uma das coisas Que tu mais gostou Do metro e dez Da mudança É que tu saiu No tempo ideal Eu gosto Mas eu ia bem No tempo ideal Mas eu gosto De correr Eu gosto de fechar a curva Não gosto De velocidade Eu gosto de fechar a curva Às vezes tem um salto Eu salto e já caindo Viremos Parece que quando vai Pro embeixo Quando sai do tempo ideal É um alívio, né? Assim É Eu posso fazer Todas as loucuras Que eu tinha vontade De fazer Tem que ir Todo mundo fechar a curva Aí saiu de um metro Falar Não, agora eu vou fechar a curva É o meu momento Imagina Imagina, viu? Acertou Acertou E como é que Tu tá indo montar Agora na quarentena O teu cavalo Como é que tá lá aí? Tá funcionando? Tá podendo montar? Tá Tá podendo montar Mas o meu professor Às vezes ele fecha A Ípica E aí eu vou lá Porque eu não posso ter Muito contato, né? Por causa da Quarentena Mas aí eu vou Tu vai toda Máscarada? Vou Vou montar Máscara É Tem que ir Tem que ir toda arrumada, né? Senão É perigoso É E aí me disseram Alguém passou De uma postagem Que o teu cavalo Tava venda Tava Que história é essa? Conta pra gente Ah, a gente Tava sem Dinheiro Pra manter ele, né? Porque é muito difícil Manter um cavalo E aí Fazendo pergunta No Insta Me perguntaram Do Scali E aí eu falei Que ele tava venda E aí A Rafa me escreveu O porquê que eu tava Precisando vender ele Aí eu falei Que eu precisava vender Por questão De dinheiro, né? Que a gente tinha Como manter ele Não sei o que Aí ela falou Falou com a mãe dela E a mãe dela Falou com a minha mãe E aí fizeram essa campanha Aí eu tava perdendo As esperanças Porque eu realmente Achei que ia ter que vender Meu cavalo, né? Aí eu ia ficar Sem saltar Porque ia ser muito difícil Comprar Um outro cavalo Aí eu tava E parece que tá E tá funcionando A campanha, né? Tá, tá funcionando Tô muito feliz Eu não sei se tu ouviu Quando eu entrei Logo um pouquinho antes Até pedi pra pessoas Que tá tendo a rifa Faltam poucos números Se eu não me engano, né? Sete ou oito Sim Um pouquinho É isso? É Então tem no teu Instagram Postado lá Não tem a informação? Tem, tem Eu não sei se saiu Mas acho que tem No stories também Tá lá Então quem tiver assistindo A gente quiser Vai no Instagram Da Mari Outro da Rafinha Também tem A Rafinha acabou de falar Que a Rafinha tá atenta É, faltam sete A Rafinha tá de orelha em pé Faltam sete Vai lá Compra a Rifa Se a pessoa chegar lá E tiver acabado a Rifa Lá tem a conta Da sua mãe A pessoa pode também Fazer o depósito direto Na conta Pode Então quando tiver Muita gente aqui E puder compartilhar Também a Rifa A arte da Rifa A arte da Rifa A arte da conta O O O O cavalo da Mari Vai estar agradecendo Quem não quer sair dela Não é Mari? É Não E eu não quero Perder ele Eu amo ele Eu acho que ele também Não quer ir não Pelo que tu me fala Ele não quer ir A Tereza tá perguntando Quanto Tá Tereza Já já A Rafa te responde Tudinho aí Sabe tudo Ó Tua irmã Mandou um abraço aqui Tu viu? Deixa eu ver Acabou de falar Eu te amo Irmã Abraço Ju Também te amo E orgulho de ser Sua irmã gêmea O Ricardo Quem é o Ricardo? Ricardo M.A. 2018 Acho que é Meu pai Ele falou Na primeira aula O cavalo disparou Quando Parou Ela disse Quero de novo Foi Uma vez Ele colocou Minha irmã Na garupa E eu Na cela E eu tinha A gente tinha um ano Aí o cavalo Saiu corcoviando Porque Tava na garupa Aí a Ju Voou pra cima Aí meu pai Pegou ela E aí eu fiquei Olhando Montada no cavalo De novo Um ano Isso Nessa idade A gente nem percebe Que tá corcoviando Que tá pulando alto Nem percebe A gente vai acostumando A gente vai acostumando Às vezes Pensa que o cavalo Foi lá na contra o evento De pinó Eu nem percebi Assim A gente não acostuma Com o cavalo A gente não acostuma Com o jeitinho Com as loucuras dele Com as tantanzices dele É Eu costumo A gente não vai perceber Quando outra pessoa monta A gente vai olhar Aí falou Aí falou Aí falou Aí falou Aí a gente faz isso comigo A pessoa fala Faz igualzinho É Né É verdade A Vanessa acabou Acabou de colocar aqui A rifa Que é o Botanarifa.com.br Junte pela Mari Sim E junto com isso A Vanessa tá dando hoje Um cupom, né Que ela já divulgou Que pra quem comprar Vanessa, confirma pra gente Se é hoje Ou se é até amanhã Perdão Pra quem comprar No site da Vanessa A compra da pessoa 10% Vai ser destinada Pra essa ação De manter seu cavalo Tá Então avisar A galera aí Que estiver assistindo E quiser comprar Joias lá da Vanessa Que são joias Muito bacanas Tem mais de cavalo Tem cavalo Tem bridão Tem estribo Tem um monte de coisa De cavalo Tá chegando o dia dos namorados Muito obrigada Pro namorado Pro namorado Pro esposa Pro marido Não tem namorado Quer dar pra irmã Quer dar pro irmão Pra mãe Então vai lá No saquezinho E o cupom também Acho que é o mesmo Não é Vanessa Juntos pela Mari Que aí Essa compra vai ser Destinada 10% Junto pra essa ação Que tá sendo feita Pra gente conseguir manter A Mari montando O cavalo dela Ó Quem entrou aqui Agora foi o Vitinho Evangelista Teu instrutor Não é? É Oi professor Ele falou aqui Muito fácil Trabalhar com ela Vem sempre com sorriso E disposto a aprender Monta muito bem Não vale ele falar Que ele é professor Ele é puxado A gente tá agradecendo Aqui Brincadeira Viu Vitor Mari então Vamos entrar aqui Pra parte hípica Geral Vou fazer umas perguntas Que eu quero ver Se tu vai conseguir Responder Que tem gente Assistindo aí Tem que escolher Um só Um cavaleiro Brasileiro Pra ti Que é o O top Um cavaleiro Ou amazona Ai meu Deus Eu gosto muito De todas Mas Eu gosto muito Do Zé Roberto Só dando Um brasileiro Que tá fora Do Brasil Carina Goldman Gostei Ela Gosto muito Dela A Malu Acabou de falar Que Vitinho Ajuda muito Sim Ele é incrível Pelo que a Mari Falou Pelo que já me falaram Ele é o Que mantém o negócio Funcionando Ele cuida do cavalo Mantém ele Em atividade E além de ser teu Estrutor Que é quem passa O conhecimento É Não é só Porque ele é meu professor Mas ele é incrível De verdade Então Que bom Que bom que você tem Um instrutor bacana Assim E aproveitar E mandar um abraço Aqui pra ele Aí nós estávamos falando Dos Nós escolhemos Amazona Foi? A Karina É Um cavalo Brasileiro Você pode escolher Pra ir pra tua Pra ser teu Um que está em atividade Agora Tem que estar Trabalhando agora Azrael Tu assiste As outras lives Do pessoal Do João Do Yuri Do Pedrinho Eu estou me assistindo Quando as vezes Eu não estou fazendo Meus trabalhos De escola Eu assisto Eu acho que 95% Falou Azrael Sério? Ah, não tem jeito Os cavaleiros Top Todos Quase 90% Falaram isso A mão dele Vem aqui em cima Outro cavalo Que foi citado Muito Foi um cavalo Que o Sérgio Está montando Agora Esqueci o nome Alguém lembra Depois aí Também foi citado Muito Agora Tem algum cavalo De brasileiro Que está lá fora Que tu gosta? Eu gosto Do Vitique Mas Que ele É brasileiro Mas está com O Yuri Que é brasileiro Agora brasileiro Eu gosto Da Zâmbia Acabou de lembrar Que o cavalo Que estava falando Que foi Eu acho que Tirei um ranking De cavalos citados É o Chicago É o Israel Primeiro E o Chicago Em segundo Eu não sei Gente Sim A Zâmbia Que é daqui Criação do Brasil Do Rosa Mística É A Zâmbia Da A Zâmbia A Zâmbia Que está com o Eduardo Não é? É Acho que é Não é isso? E a Xará Pô Está com o Felipe Amaral Se não me engano Daqui a pouco Alguém corrige a gente Se a gente estiver errado É O bom no Instagram Que tem gente falando A gente pode falar errado É que alguém corrige a gente Na mesma hora É Aí a gente ia falar certo Então não fica como boato Porque se não Ninguém corrigisse Ia ficar como Ah o Alberto Falou errado É verdade O Musa Exato Musa Exato Felipe Amaral não É o Musa Felipe Amaral montava O Germânico Também daqui do Brasil Né Então vamos Me disseram Que tu entende Das regras do Ipia É verdade isso? A Xará Pôrba também é o Musa Desculpa pessoal A Xará Pôrba é o Musa E É A Xará Pôrba é o Musa Isso Exatamente É Me disseram Que tu entende Das regras do Ipia É Eu gosto muito Das regras Vamos arrumar Que estão Me corrigindo A Xará Pôrba é o Musa A Xará Pôrba é o Musa A Xará Pôrba é o Felipe Amaral E a Magnolia é o Eduardo É Legal Todas criação do Rosa Mítica Se eu não me engano E a Xará Pôrba é o Egípio E a Xará Pôrba é o Egípio Que é Que é no caso Quem tá com o Musa Me disseram que tu entende Das regras do Ipia Na verdade É Eu tento entender a maioria Eu gosto muito das regras Porque elas são claras É fácil de entender Então caiu, caiu Fez salto, fez salto Dá pra entender E todo mundo tá lá Tá competindo Consigo mesmo E com a pista Tá tentando fazer o melhor Na pista Então dá pra ter Muitos amigos Então eu tento entender A maioria Eu sou desenhador E também eu sou juiz É Quando o curso que a gente faz de juiz A primeira coisa que a gente ouve Sabe o que é? É Quando o juiz vai dar O curso pra gente Algum juiz internacional Os brasileiros Que são muito Muito bons Tanto juízes Como desenhadores brasileiros A primeira coisa que a gente fala pra gente É O nosso esporte É o único esporte Que se pratica Sem conhecer as regras É Porque No futebol Eu não gosto de futebol Mas eu vou usar exemplo Porque todo mundo conhece Eu não gosto Não assisto Não vejo No futebol Se o cara pegar com a mão E fizer o gol Ele sabe que tá errado Não sabe? Sabe Mas no empim O cara quer ir com uma gravata colorida É Ou ele quer ir com capacete flexível Ou ele quer Tomar Dois refugios E continuar o percurso Alguns exemplos mais simples Não é? Então é super importante Pro cavaleiro Conhecer de fato As regras Por conta disso Pra que ele não cometa Esse tipo de erro E que às vezes Uma eliminação Num campeonato Se ele, vamos dizer assim Insistir nela Se torna uma desqualificação É verdade Ele só perderia um dia E ele acaba perdendo O campeonato inteiro O que não é legal, né? Não Já que já Foi disser Melhor perder só um dia Vai pra cocheira Dar uma ducha E depois Continua É Às vezes Por não conhecer a regra A pessoa insiste naquele erro É verdade Um outro erro Por conta daquele E acaba sendo desqualificado Um que eu acho Que a maioria Não sabia Eu fiquei sabendo Também pouco tempo atrás Comecei a ler É quando o capacete Entra aberto, né? Sim O tempo continua contando E tem que parar E tem que parar Fechar e continuar, né? Senão pode Reeliminação Como eu sou um pouquinho Mais velho Um pouquinho Eu lembro de algumas coisas Quando eu comecei a montar O Júnior E o Senna E o Senna Não usava um queixeira Não? Não Era um capacete Parecia um cocozinho Sempre encontra Pelas escolinhas Às vezes tem Que é só Um coquinho Assim Você deve ter visto Não é esse capacete bonito Que tem hoje Não sei o que Da gente De nada Piquei Todo fashion Era um capacete igual Todo mundo tinha o mesmo capacete Tudo igual Que eram aqueles Pelinhos, né? É Tipo uma cambucinha O Júnior e o Senna Não eram obrigados a usar Nossa E o Rodrigo Pessoa Entrava sem queixeira Não era obrigado Toda que a queixeira Tirava, sabe? Ela colocava assim Uma fita Com a queixeira Podia tirar a queixeira O capacete mais moderno Já vinha com a queixeira Embutida Esse era o moderno Na época Nossa Não podia tirar a queixeira Aí o Rodrigo Entrava sem queixeira E cumprimentava o público Só que a gente tirava O capacete, sabe? É Aí ele colocava Embaixo do braço Dá uma volta ali Fazia o cair no cavalo Esse é outro segredo Que eu vou te contar, tá bom? Tá Eu via isso Falei Eu vou fazer igual Fazia a mesma coisa Só que eu era obrigado Que eu era menina É pra usar a queixeira Aí eu teimoso Eu abria a queixeira Cumprimentava E pra colocar de volta E prender a queixeira Quando o cavalo era mansinho Eu vinha com a rédea aqui E funcionava Quando não era mansinho Dava um trabalho Aí eu parei de imitar o Rodrigo A parte que era pra imitar Que era montando bem Eu não conseguia até hoje Só conseguia imitar A parte do capacete Só essa parte Mas pelo menos imitei nessa parte Não era um bom exemplo E tu sabia que só em São Paulo Se eu não me engano Não, posso Em São Paulo Lá no Pará Que é a minha terra Eu sei E acho que Se tiver alguém de outro estado aqui Me corrija Que é obrigado a usar capacete Em todos os locais da Ípica Nossa É É obrigado a usar capacete Em todo o recinto Ípico E é muito importante o capacete Só quem é liberado de usar capacete É o cavaleiro do volteio Durante o volteio Nossa Se o atleta de volteio Estiver andando o cavalo ao passo Montado Sem a guia do volteio Ele tem que estar de capacete Né E aí Isso é curioso Porque eu fui em outro estado Recentemente Ano passado Não vou falar qual é E eu Essa regra a gente sabe Que é daqui Mas não Como tá sempre aqui Porque é todo mundo de capacete Né É Cheguei lá Eu vi uma galera sem capacete Eu tomei um susto Falei Meu Deus É estranho Sabe Aí depois eu me lembrei Falei Ah Porque a regra é estadual É o que a gente tá Não tem Porque é pra ser em todo lugar Né Porque eu não posso sério O legal é que já tem escolinhas Obrigando capacete e colete É Né Da própria escola Tomara que seja uma decisão Da federação E um dia da confederação Pra que a melhora A segurança Sim Eu acho muito importante Porque Porque é um equipamento De segurança Né Às vezes Cai Protege A cabeça O cavalo Às vezes pode encostar Por mais que ele não queira Né Às vezes pode cair Ele encosta a pata Acho muito importante Um capacete e colete Mário Vamos ver se a galera Tá quenteura aqui Antes de acabar a live A gente tem que estar Com essa rifa terminada Vocês topam Topam aí o desafio Quem topa Faz um okzinho Aí pra gente Vamos parar o ok da galera Antes de acabar a live A gente quer ver A rifa finalizada Vamos esperar os okins E aí O Brasil ganhou esse pan Ganhou o ouro Classificou Pra Olimpíada E não vai ter Olimpíada Assim Só na hora que vem Mas vão manter O mesmo nome Né Eu achei Muito legal É Eu achei muito legal Eu achei 70% de japonês É Foi um acontecimento Inédito Né Então E aí Vamos supor Tu sabe que o Taken do Brasil É um suíço Né Aham O Taken do Brasil É o pai do Steve Gerdá Outro gênio do Ibirro Vamos supor Que amanhã CBH contrata a Mari Pra ser técnica do Brasil Certo Certo E fala Mari Tu tem 30 segundos Pra escalar a equipe Das Olimpíadas Agora Nossa Quem seriam os 4 Agora não só são 3 Né Mudou Não são mais 4 São 3 e mais um reserva Tinha que tirar 4 E mais um reserva É Quais seriam os cavaleiros Da equipe Que tu escolheria Zé Karina E Ai meu Deus Aí ó Para aí rapidinho Pra não derrubar ninguém Tu diz os 2 agora Sem falar quem seria o reserva Tá bom? Tá bom Não quero falar Poxa Ela me colocou como reserva Né Aí não fala quem é o reserva Só diz os 2 Os outros 2 Tá Meu professor E Suspeita né Ah professor Qualquer você Seja bonzinho Nas aulas Ele vai Não tem mais Trote 6 Trigo Você conhece aí E Doda Doda Excelente Mari Tu sabe Você sabe Que você é muito querida Você tá vendo Todo esse movimento Que eu tô fazendo Como você falou As coisas do seu cavalo Foi feita por um grupo De amigos seus E algumas pessoas Queriam deixar um recado Pra ti Queria mandar um recado Pra ti Tu topa Saber qual recado? Quer que eu te conte O recado ou não? Quero Quero saber No meu tempo A gente mandava recado No papelzinho A gente levia assim No papelzinho Né Eu mandava Assim O pessoal tem até feito Na live agora né No Instagram Uhum Mandava Só que Como o negócio Hoje em dia É mais moderno Eu não sei nem como Eu fiz aqui Na hora que ele fez Não fui Sabe? Uhum É uma charada Rafa Que sempre faz isso Que é minha namorada Ela que monta aqui Um negócio Eu não sei como é que funciona Na hora de tecnologia E aí tem uns vídeos aqui De umas pessoas Falando de ti Posso colocar? Pode Ó Rafa falou Pra eu chamar minha mãe Tá aqui Tá aqui Eu vou ver se tá Aí tu me disse Tá bom o som Tá bom? Tá Qualquer lado da mãe Tia Vem aí Tá assistindo bem Mário? Tá Dá pra ver bem Pra baixo Tá de cabeça pra baixo Vamos mudar aqui Tá de cabeça pra baixo Isso acontece Não é a Globo Oi Mário Tudo bem Tá Dá pra ver bem Mário Dá Deixa esse recado Que eu admiro muito Sua história de vida E espero que todos Que estejam aí Nesse vídeo Possam colaborar Pra que você continue Fazendo esse esporte Que você tanto ama E tudo que você Quer me dar Pode contar comigo Beijo Deu pra ouvir? Deu pra ouvir bem? Deu Deu pra ouvir Muito obrigada Calma lá Calma lá Que tem mais vídeo ainda Tá Tá Mário O tempo passa E você continua Guerreira Nunca desistindo Dos seus sonhos Sabe Só nós já sabemos Tudo que já passamos E mesmo assim Você continua Com esse sorriso lindo No rosto Todas as crises Todas as dores E mesmo assim No outro dia Você acordava feliz Sorrindo por tudo Por estar vida Sabe Você é um exemplo De verdade Um exemplo pra mim Um exemplo pra todo mundo Você é uma inspiração Mário Não só como Amazonas Mas principalmente Como mulher guerreira Tudo que já passou E mesmo assim Continua linda Desse jeito Sorrindo Sério Mário Eu te amo demais 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 Amo muito você E amo muito o Escalinho A gente te ama Muito obrigada Ju A gente te ama Mário Uma das coisas Mais legais Do nosso esporte É a relação Com o cavalo Não é isso? É Só que a gente constrói Vários amigos No cavalo Isso que é legal Do IPM Eu tenho amigos De infância Que eu digo pra eles Só o cavalo Pra eu gostar de vocês É Vocês são tão chatos Que eu não sei Como você gosta Do rosto dele E ele fala a mesma coisa Pra mim Não sei se é verdade Então você fala Só o mesmo O que eu disse E é muito legal Ver que o nosso esporte Te constrói isso E eu vi que tu Tem uma legião De amigas fãs São amigas Que são até fãs E fãs Que se tornam amigas Amigas que a gente Vai levar Pro resto da vida Sem dúvida São muito importantes Na minha vida A minha mãe A Rafinha Falou pra mim Aqui Eu acho bom Olha A Tereza Sabe quem é a Tereza Que tá falando aqui? Sei Oi Tereza Tereza A personalidade Do IPM brasileiro Amigona nossa Adoro ela Tereza A Tereza É chorona É Tem mais um Tem mais um Mas Eu conto com a tua Compreensão aí Porque A Globo Tá de férias Agora com o Corona A gente Não tá conseguindo Usar a produção Da Globo Sabe? Sei Eu tentei falar Com teu cavalo Pra ele gravar Um relixo Só que eu não consegui Ele não atendeu Eu acho que ele ia fazer assim Ou ele ia pedir cenoura Volta Volta Ele tá virando aqui De novo Vamos fingir que não teve Essa parte Tá bom? Tá bom Cabeça pra baixo Pro lado E não teve Tá bom Enquanto eu te arrumo aqui Quero que tu me fale um pouquinho Como é essa tua relação Com as tuas amigas Todo mundo As tuas amigas A maioria monta na mesma límpica Outra já tem amigas Em outras límpicas Em outro estado Em outra cidade Como é que é a tua amizade Com as tuas amigas? Não Eu tenho Na maioria das minhas amigas Eu tenho as minhas amigas De vários lugares Às vezes eu sou um pouco tímida Então às vezes eu passo sorrindo Então eu não falo muito Eu sou tímida Pra fazer até essa live Eu tô meio tímida Meio nervosa Mas eu tenho amigas Em várias ípicas E eu gosto muito delas Elas sempre me dão forças Elas são incríveis Quem foi assim Quem é a tua amiga Mais antiga do ípico? Lá do comecinho Que dá continuo Contato Tem alguém assim? Eu acho que era A Gabi É a Gabi Gabi Limanvas Ela começou comigo Na mesma ípica Hoje em dia Ela não salta mais Mas ela começou comigo E vai pra vida inteira Essa é a parte ruim Quando alguém para de montar É Ali todo mundo junto Aí todo dia Se conta a ípica Toda terça Toda quinta Aí do nada Fulano para de montar O amigo x-pares Tu monta aqui Eu tô montando agora Uma vez Por uma vez na semana Geralmente de quarta-feira Mas antes da quarentena Tu montava que dia? Antes eu tava montando Antes do meu cavalo Ir pro Terra Brasília Ele tava aqui no No Fiel Que é mais pertinho Que é mais perto Aí eu montava Quase todo dia Tirando segunda e quarta Aí eu ficava lá e montava Eu vou te contar Um outro segredo Montava lá, né? É Às vezes eu montava Seis trabalhos Essa parte é boa Eu vou te contar Um outro segredo Quando eu comecei a montar Eu comecei a fazer Ipirmo com dez anos Ipirmo em si, né? Eu já montava antes De gaiato Na fazenda Ia todo final de semana Pra montar Aí eu comecei a fazer Ipirmo Só que tinha uma escolinha Na Ipica Como tem Na maioria princípica, né? E tinha um cara Que tinha acabado De ser campeão estadual Que não dava aula Pra ninguém, sabe? Sei Mas eu queria Até aula com um cara Que na minha cabeça Era o melhor E foi ele que ganhou O estadual No ano anterior Então pra mim Era o melhor Era o mais jovem, sabe? Era todo atleta Os outros eram Tudo meio gordos Bebiam Aí não Era todo atleta Levava os Ipirmo Como um esporte mesmo Só que o meu pai Minha mãe não queria Que eu saísse da escolinha Porque as escolinhas Tinha que eu descavava lá Aí eu montava Segredo, viu? Não conta pra ninguém Nem vai querer fazer isso Tá bom Eu montava Eu montava a tarde Na escolinha Depois do colégio E montava de manhã Com ele Cinco da manhã Nossa Lá na Creta Em Belém Não tinha folga Segunda-feira A folga era domingo Aqui em São Paulo Não era deslocar De segunda a sábado Aí eu montava De segunda a sexta Na escolinha com ele E sábado só com ele Nossa Até que um dia Eu passei mal De uma ex-fando-cavala Que eu vi aquela vírgula Meu pai não deixou Mas eu montava de manhã Sabe? Mas eu era Fominha, sabe? Errei Tem mais gente ainda Olha Chegou aqui a notícia Agora aqui Pelo meu ponto Pela produção Tem mais gente Pra falar contigo Vamos ver Vamos ver Bom, a Mária É uma Amazônia maravilhosa Perfeita Eu admiro muito Eu sempre admiro Mas não sou amazônia Como tenho um coração Enorme Como pessoa Mária Eu te amo muito Que você continue sendo Essa pessoa maravilhosa Que tá sempre disposta A ajudar os outros E que sempre tá com um sorriso No rosto Apesar da situação Se Deus quiser tudo isso Vai passar Eu te amo muito Um beijo Ai, que fofa Também te amo Mano Um beijo Deu pra ouvir sim, bem? Deu Porque aqui pra mim Tá meio baixinho Mas que bom que deu pra ouvir Tem mais gente? Rapaz A produção tá dizendo Que tem mais gente aqui Vamos lá Vamos ver Oi Alberto Oi Mari Tudo bem com vocês? Mari Eu queria dizer Que eu tô super feliz Que tudo deu certo Tenho certeza Que daqui pra frente Tudo vai ser melhor Você sempre pode contar comigo E daqui a pouco A gente já vai poder Se ver nas provas Beijão Tchau Que fofa Não, eu quero muito encontrar A Rafa na prova Quero muito dar um abraço nela Eu tô muito feliz Muito obrigada Por tudo que ela fez Eu não tenho palavras Pra agradecer Vocês se conhecem, Mari? Então Eu conhecia ela E já ouvi falar De ser muito fã dela Já vi ela saltar Ela saltou muito bem Mas nunca tinha conversado A gente começou a conversar Por causa do meu stories Que eu tinha falado Que ia vender o escário Sim Olha O André Legal o que ele falou aqui Ele falou que ele amou Trabalhar na Ipa de Santa Mária Ele fez muitos amigos lá E ele trabalhou hoje no SAMU Eu acho que ele devia Trabalhar no clube Como médico Ou como enfermeiro É Então André Pra lembrar esse tempo Eu vou te dar uma dica Manda mensagem pra todo mundo Que ainda tem rifa Pra vender A gente tem que acabar Com essa rifa Então Pra ele lembrar Pra ele lembrar Do tempo de Santa Mária Essa é a missão dele Verdade O Tadio está A gente está com saudade De ti Que te ama O Tadio está com vergonha Olha esse papo da Rafinha Está com vergonha Também Rafa Eu também Tu está sabendo Que vai ter agora Uma copa de Ipimo Digital Eu estou Eu achei muito legal Estou até seguindo No clube do Ipimo Por acaso O croquê é meu Por acaso Se tiver ruim Não reclama Se tiver bom Tu elogia Tá bom E aí participa lá Vai ser bem legal Rafinha vai participar Uma turma vai participar Que é como a gente não sabe Quando vai acabar Essa procura de quarentena É A maneira que a gente tem De se ocupar Vai ter Vai ter classificação Vai ter premiação Vai ter julgamento técnico Feito pelo Ivan Camargo Que é um cavaleiro brasileiro Muito top Hoje salto por Portugal Foi comentarista Por anos Da Sport TV E é um Pra te ter ideia Ano passado Eu fiz uma live Com ele no começo Da quarentena Ele é tão considerado Um bom instrutor Assim Que ele fez Ano passado Trinta E cinco clínicas Nossa Vamos considerar Que o ano Tem quarenta e oito Finais de semana Mais ou menos Quarenta e oito semanas Por aí, né? Ele fez trinta e cinco clínicas Então ele deve saber Da aula, né? Deve Vou chamar ele assim Pra tudo que é lugar, né? Me disseram aqui Que chegou uma agora Agora Chegou Agora Não sei se eu vou Eu passo essa ou não? Mari Passa Eu quero ver Não é do teu cavalo Tudo bem Vamos ver se tu vai gostar Antes de falar mamãe Você falou Eu achei estranho Mas aos poucos Eu fui entendendo Quem seria Sua grande paixão E você foi atrás dela Mari Com um sorriso No rosto Com muita alegria Você nunca desistiu Nunca perdeu a esperança Muito amor Nesse esporte Que você escolheu Que é o hipismo Sempre Eu nunca te vi Desistir de lutar Em nada Em nada Nem o hipismo Nem as suas adversidades Da vida Quanta coisa Já passamos juntas Quantas brigadeiras Pra ficar A nossa história Podia ser triste Mas não é Você trouxe a sua história Uma história linda De muita inspiração E eu sou muito feliz De ser sua mãe Mãe da sua irmãzinha Você nos ensina muito Sempre Obrigada De coração Te amo Essa aí Eu não ia nem passar Eu vou depois Mandar os vídeos Pra ti Tá bom? Tá bom Todinhas Mari Agora eu quero Que tu me responda Uma coisa Eu vou Tomar Qual é o sonho Da Mari Como amazona? Qual é o meu sonho Como amazona? Não é pra você responder Não é pra você É pra você É pra você mesmo É pra Mari Tá meio chorando É eu? É O meu sonho é Eu quero Fazer Estudar Tipo Ecoterapia Pra salto Porque eu acho Que tem muito Distúrbio pequeno Que pode Resolver com o salto E eu quero Assaltar um Longines Um LGC Tem um LGCL E eu falei Que o primeiro relógio Que eu ganhar Eu vou dar pra minha mãe Não tem Outra E com 16 anos Eu quero aprender Agora eu já vou Fazer 16 Aí eu quero começar Aqui a trabalhar Porque eu quero Aprender De papai Trabalhar cavalo Essas coisas Mas o primeiro relógio Já tá registrado Vai ser da minha mãe Não tem jeito Olha, ele tá gravado Agora, tu viu? Olha, Mari O Instagram O Instagram vai cortar A gente em 15 segundos A gente volta Pra se despedir Com o carbo do pessoal Pra finalizar O seu papo Tá bom? Tá bom Faltou 9 segundos Aqui Não dá tempo De falar nada 9 segundos Então a gente vai Esperar de fevereiro